Fala pessoal, tudo na paz, tudo beleza? Tô aqui de novo pra mostrar pra vocês aqui o progresso que eu tô fazendo com a Twister 250 Que eu comprei do leilão Pneuzinho novo da Magion, esse aqui é o pneu traseiro Pintadinho em black piano, bem vernizadinho, tá lindo esse pneu Aqui o pneu dianteiro também, pneu novinho, todo pintado Aqui ó o espelho, a faixa de freio, que vai bem aqui no pneu traseiro E aqui as bengalas, já trocado o fluido, trocado o retentor E a pinturinha Ali tá umas pastas, umas partes, eu tô fazendo tudo no fundo de casa Mas essa parte que eu levei pra um amigo meu, Cururu Gente boa pra caramba, pra ele pintar pra mim Ah, os rolamentos também tudo novinho Eu descobri que na roda traseira vai 4 rolamentos Eu achei que ia 3, nunca vi moto que vai 4 rolamentos Descobri que a Twister vai 4 E tá aqui só o quadro, né? Chassi e motor da moto, que inclusive nós vamos pintar também Só não sei se vai ficar brilhoso igual aqui, né? Porque tem que passar umas duas mãos de verniz Vamos ver se vai dar pra fazer isso também Vou trocar escapamento Vai ficar a coisa mais linda do mundo Tô tendo um gasto realmente Eu achei que ia gastar menos Mas quando terminar, cara Ela vai ficar maravilhosamente linda Eu liguei aqui Vocês viram nos dias anteriores Que a elétrica dela tá funcionando certinho O motor tá livrinho Rodando suave Bem, então acho que é isso Só queria dar essa atualizada pra vocês aí E conforme eu for fazendo os trabalhos Eu vou atualizando vocês Ah, eu queria mandar um abraço aqui pro Eli E pro Bruno O Salsicha Gente boa demais Me ajudou aqui a arrancar as rodas no dia lá Que tava difícil de tirar O eixo Acho que aqui tava muito Tava sem graxa, ressecado, né? Depois você tem que comprar graxa, inclusive Mandar um abraço pra eles O Salsicha Vem aqui em casa, me ajudou A gente tirou o carburador Ele mexeu no carburador pra mim Fiz um videozinho mostrando isso daí também E é lá onde eu vou levar Só pra pintar o quadro e o motor Eu queria pintar a balança também Só que ela é de alumínio É difícil de pegar tinta Então eu não sei Mas acho que a gente vai meter aquele jato de areia Pelo menos pra deixar ele bonito, né? Depois dá uma polida Aí vai dar um destaque legal Tudo preto e essa balança bem bonita aí Beleza? Então é isso aí, pessoal Forte abraço aí Ótima semana pra todo mundo Valeu, fui Tchau 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 Tchau